Diga, fala galera, aqui é Eduardo Guerra no canal 3us com mais 5 minutinhos de guerra e todo jogador de jogos de tabuleiro que se preze, tem sempre aquele joguinho ali na mochila, no bolso e hoje eu vou dar a dica aqui de 5 joguinhos, daqueles pequenininhos que dá pra você levar no bolso pra ter sempre com você na hora que surge a oportunidade para uma jogatina, certo? Então, interessou no tema? Então, continua assistindo depois da vinheta. Este episódio tem o apoio da Távola Games. Seja você também um cavaleiro da távola. Bom, galera, vamos lá, né? Vou começar aqui com um aqui que já tá manjado, porque a gente já falou muito dele aqui no canal que é o Quem Foi, tá? Joguinho tranquilinho aqui de carta, né? Onde é meio de destreza ali, onde você vai ter ali no meio da mesa ali uma caca, né? O meu pai gostava de chamar aí de caco de vidro, certo? E aí vai falar assim, olha, falaram que isso aí foi, falaram que foi o meu gato que fez esse negócio, mas eu acho que foi o coelho. Aí quem tem a carta de coelho e conseguir jogar ela mais rápido no meio, aí a vez ele fala, ó, falaram que foi o meu coelho, mas foi o fulano de tal. E aí vai fazendo isso, né? E aí vai todo mundo vai jogando aquele negócio, e aí fica uma loucura, né? E na hora que ela fala assim, ó, mas foi o peixe! E aí ninguém tem peixe pra jogar, daí você não conseguiu botar a culpa em ninguém. E aí você levou a caca pra você, né? É um jogo aí que não tem o vencedor, mas tem o perdedor, que tem quem levar três cacas no final. Muito divertido, parece bobo, mas se dá muita risada, vale muito a pena, porque aquele joguinho precisa levar pro boteco, né? Não agora na hora da pandemia, né? Mas também precisa jogar com a criançada e tal, faz um sucesso danado. Então, primeiro aí na lista, quem foi, certo? Bom, não vou falar só de joguinho de carta, né? Então eu já vou colocar aqui o Saco de Ossos, um joguinho aí nacional, certo? Lançado aí pela Udens, ele tem uma versão tanto preta e branca quanto essa daqui, que é roxa e verde. Deixa eu pegar aqui. Roxa e verde, né? Então você tem aqui essas cruzinhas aqui, né? De cada cor. A princípio ele é um jogo pra dois jogadores, se você tiver os dois, você pode expandir três pra quatro, né? Basicamente, então você tem as caveirinhas também, basicamente você vai ter aí um saquinho com as pecinhas do jogo e mais um saquinho, então dá pra levar no bolso de boa. Eu diria que ele, assim, é como se fosse um jogo, o upgrade aí do jogo da velha. Muito legal, bem estratégico, um jogo bem rapidinho, né? Às vezes também por não ter cartas, né? É um jogo mais tranquilo aí de você, né? Jogar com outras pessoas ali que às vezes não tem o mesmo cuidado que a gente, né? Ou você não sabe se tem o cuidado. Fica a dica aí, o saco de ossos, segundo da nossa lista. Terceiro jogo, Metro City. Pra ser sincero, eu não sei. Faz um tempo que eu não vejo esse jogo em loja, mas talvez você encontre ainda por aí, pelo menos usado. Ele chegou a ser lançado no Brasil. E ele consiste simplesmente de um pequeno maço de cartas e umas pecinhas pra marcação de pontos. Né? Então, basicamente os jogadores, eles estão criando meio que uma linha de metrô aí, né? E vão usar as suas cartinhas ali que tem os caminhozinhos e tal, né? E aí, toda vez que você ou fechar um loop ou você fechar um caminho aqui com o começo e final, né? Você vai pontuar a quantidade desses símbolos aqui. São tipo uns prédios, tá vendo? De quantos prédios diferentes tem naquele caminho. Então, um jogador que tiver mais partes ali, criou a maior quantidade ali daquelas linhas ali, ele consegue... É ele que pontua ali. Fora isso, cada jogador ainda tem dois objetivos que ficam secretos que eles tentam cumprir para ganhar pontos aí no final da partida. Um joguinho bem legal, que ele acaba ficando grande na mesa, apesar dele ser pequeno, né? Então, dá aquela sensação ali de realmente um joguinho de tabuleiro, né? Então, é como se fosse um jogo de tile placement, só que com cartas no lugar de tiles, certo? Então, fica a dica aí do Metro City, certo? Bom, vou pegar um outro que não é de carta, que é o Hive, né? Então, eu tenho aqui essa versão Pocket também, ó. É um saquinho bem pequenininho, né? Cabe tranquilamente aí no bolso, né? Melhora o bolso do casaco esse aqui, certo? E ele tem aí uma... Tem a versão... Esse jogo, ele vai ser lançado no Brasil. Não tenho certeza se é a versão Pocket ou não, né? Mas ele é um jogo ali para dois jogadores, onde você tem pecinhas assim, hexagonais. Então, no mesmo esquema ali do saco de osso, é aquele jogo ali também que... Não vai estragar muito em qualquer tipo de mesa ali, né? Porque não vai amassar, nem sujar, nem nada, né? São pecinhas, acho que são de resina. Então, esse jogo está para ser lançado no Brasil, né? Então, vale a pena. Só não sei se é a versão Pocket ou se é a versão maior. Então, assim, você... Cada jogador começa colocando as pecinhas da sua cor ali. Você tem ali a abelha, que é o seu... Como se fosse o seu rei, né? Porque esse jogo é meio que um xadrezão ali. Ele tem várias estratégias ali para você ganhar, né? Então, você vai colocando. Ele não tem soft nenhuma, né? E até a quarta rodada, você tem que botar a sua abelha ali, né? E aí, ganha o jogador conseguir deixar a abelha do outro cercada. Não necessariamente pelas próprias peças, né? Então, bem interessante aí o raio. Também um joguinho pequenininho que você pode levar facilmente para qualquer lugar, para dois jogadores. Certo? E aí, se você quer mais jogadores, fica a dica do quinto jogo aqui, que é o Love Letter. Certo? Um jogo aí bem rapidinho, né? Mas que você vai jogando várias partidinhas. E quem vai ganhando as partidinhas vai marcando o ponto aqui do coraçãozinho, né? Esse jogo aqui são poucas cartas, né? Então, um jogo bem pequenininho mesmo, né? E assim, fica a dica que tem uma versão nova que tem mais cartas. Então, a minha versão ainda é a versão antiga, né? Que cabem aí mais jogadores. E tem também a versão aí da Manopla do Infinito, né? Com a temática aí da Marvel. E ele tem um diferencial que ele é... Um jogador faz o papel ali do Thanos, enquanto os outros, né? São os heróis tentando derrotar. Então, é aquela... Tem uma dinâmica de jogo diferente do jogo original, que é aquela um contra todos, né? Também, essas novas versões, também jogos pequenininhos que você leva no bolso, facinho para qualquer lugar. Certo, galera? Então, essa aqui foi a minha dica aí de cinco jogos pequenininhos, né? Portáteis, que cabem no bolso, né? Mas você pode levar ali no bolso ali da mochila, sempre colocando, sem pesar muito, sem ocupar muito espaço. Para que sempre que aparecer uma oportunidade, você consiga tirar ele ali e colocar na mesa. Certo? E aí? Você tem alguma dica de algum outro jogo pequenininho que você gosta? Tem vários. Eu quero ver. A galera é pôr nos comentários aqui, né? Para ficar de dica para outras pessoas também. Certo, galera? Então, é isso. Um abraço a todos. E continue acompanhando o canal aí. Não perca os próximos vídeos. Abração!